Tudo que a gente gosta, dois grandes times em campo, vai pegar fogo! Quem sai com a vitória daqui a pouquinho? Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports Esperamos um grande jogo de futebol Meu nome é Gustavo Vilani e comigo o comentarista Caio Ribeiro Pra contar tudo pra você Tá todo mundo esperando um grande jogo É Flamengo contra o Fortaleza Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade Com as duas equipes se empenhando bastante em campo Que bola enfiada, vamos ver GOOOOOOOL De largada 1 a 0 Eu confirmo, placar 1 a 0 Eu confirmo, placar 1 a 0 Sobre espaço na ponta, pode descer por ali Atenção cruzamento na boca do gol Aparece bem pra afastar o cruzamento Que fiada de bola no ataque GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pra empatar o jogo Linda jogada individual Ganhou o campo, invadiu e marcou Liso Rápido Passaram o sabonete no menino Caio Conduziu com categoria E aí teve tranquilidade pra finalizar Belo gol Jogada limpa Jogada limpa na bola Tá no ataque, os companheiros pedem a bola Vai pro gol, é Bateu de longe Passa longe Passa longe Sem perigo Veio a bomba de fora da área O Caio Arriscou de longe Pegou com força Mas faltou precisão Essa não levou perigo Posse de bola retomada Domina, toca, sem pressa, com paciência Trabalhando pra desempatar o jogo Pra fora De cabeça ela passa sobre o travessão Pertinho, pertinho Pertinho, Caio Ele não conseguiu abaixar a bola Vilani Tinha que ter pego ela mais em cima Tem espaço de sobra pelo lado Olha o cruzamento pra trás Segura, espera o melhor momento Defesaça Cobrou na área Afasta o perigo, ele tira Ele invade sozinho Arrisca pra encobrir Golaço! Gol! Palmas de pé pra você Que pintura de Cavadinha Que isso, cê louco! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque E aí ele preferiu o jeito A categoria na hora de finalizar Golaço de Cavadinha Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Subiu a placa, mais um minutinho de jogo Trila o apito pela última vez Trila o apito pela última vez